A Ladeira da Estação, como é conhecida, foi uma das primeiras ruas construídas na cidade de São Miguel das Matas. Inaugurada no mesmo período da emancipação política, por ali passou muito de nossa história política e comercial. A Ladeira liga a parte mais baixa da cidade ao ponto mais alto. A Estação Férrea de São Miguel das Matas, ao lado do antigo ponto Sampaio, em Varzedo, era uma das mais importantes da linha férrea que ligava a cidade de Nazaré a Jequié. Construídas as margens da linha férrea, a Ladeira da Estação, como é conhecida, foi edificada na década de 50, com pedras batidas, semelhante às que existem no Pelourinho em Salvador. Tamanha é a sua importância para a economia e a história local, que o lugar necessita de cuidados e de conservação. Tamanha é a sua importância para a cidade de São Miguel das Matas. Recentemente, no dia 8 de junho, o município comemorou 118 anos de emancipação político-administrativa. Há alguns anos atrás, o Poder Público Municipal fez um trabalho de conservação na ladeira, plantando gramas e alguns pés de coqueiros. Entretanto, a falta de manutenção tem pouco a pouco deixado para trás um pedacinho da história de São Miguel das Matas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto